Salve rapaziada começando mais um vídeo no canal e rapaziada eu esse vídeo aqui é tipo uma série que eu vou começar uma série no canal subindo para o mestre eu e meu amigo Pablo estamos com esse intuito e eles querem pegar o mestre essa temporada então vamos para a primeira partida do dia rapaziada só para falar para vocês aqui o link do canal do meu amigo Pablo vai estar na descrição o nome do canal dele é Samura1 eu vou colocar na descrição para dar os créditos para o moleque que não vai estar em tantos mil para o mestre essa temporada ali e aí 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 Ela quer aparecer na selfie segurando nos malote A tributo presente para sua visão As piranha que tá de copão A luz do luar bate a bunda no chão Eu te conheço a boto em pó Mas hoje que rolou o clima Tu não é de perder tempo Eu não sabia Que tu era danada na pia De qual ponto rebola tu que? Eu fumo a tua mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha De qual ponto rebola tu que? Quanto mais e ela perde a linha Ela perde a linha, ela perde a linha Essa esperanha da favela Então me deixa no maluco Elas me dão E faz tatuagem Com meu vô que elas me dão E me faz tatuagem Com meu vô que ela me dão E faz tatuagem Com meu vô É só pra relembrar, tá ligado? Vida eterna ou te ué Vá pro resto, nico É o fiote Morra A luz do louco É o nosso holoforte O fluxo segue firme e forte Elas querem aparecer na selfie Segurando o nosso malote A tripa tá presente pra sua visão As piranha que tá de copão A luz do louco Essa esperanha da favela então me deixa no maluco elas me dão E faz tatuagem com meu vulgo elas me dão E faz tatuagem com meu vulgo elas me dão E faz tatuagem com meu vulgo É só pra relembrar, tá ligado? 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 Que você quer fazer xguild ou teste? Se você estiver sem guilda E... Ou você vai em alguma rede social me... Agora eu não sei se eu vou colocar o número do meu whatsapp Provavelmente eu vou colocar o meu facebook Aí você chama lá Se quiser fazer xguilda Ou coloca aí mesmo nos comentários É só pra relembrar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto